Olá, boa noite. Começa aqui mais um Governo Agora. O Conselho do Programa de Parcerias de Investimentos teve hoje a primeira reunião sob o comando do Ministério da Economia. Foram aprovados 22 novos projetos para concessão. Na reunião no Palácio do Planalto, o Conselho do Programa de Parcerias de Investimentos decidiu incluir 22 novas iniciativas na lista de prioridades. Entre elas, o arrendamento de cinco portos localizados na Bahia, no Pará, em Alagoas, no Amapá e no Paraná. A nova licitação da BR-040, nos trechos que passam por Minas Gerais, Goiás e Distrito Federal, e a concessão de terminais pesqueiros em Cabedelo, na Paraíba, em Belém e em Manaus. Além de projetos na área de infraestrutura, o governo quer passar para a iniciativa privada dois parques nacionais no Rio Grande do Sul. E uma novidade para este ano no programa de investimentos, a inclusão de florestas. São três no estado do Amazonas, o Maitá, Castanho e Iquiri. Uma agenda que a gente acredita vai contribuir muito para a conservação das florestas, para reduzir os incidentes de queimadas, para permitir que a gente tenha cada vez mais controle e investimentos sustentáveis nas florestas brasileiras, ainda mais nessa importante região. A reunião foi a primeira do ano e a primeira sob o comando do Ministério da Economia. Antes, o colegiado era coordenado pela Casa Civil. O presidente Jair Bolsonaro lembrou da necessidade de se enxugar a máquina pública e afirmou que agora o Conselho do Programa de Parcerias de Investimentos está no lugar certo. Diminuir o tamanho do estado, isso, no meu entender, ajuda todo mundo no Brasil. A própria reforma administrativa que estamos fazendo, que vai pegar só servidor daqui para frente. Se não fizer isso, a tendência é cada vez mais aumentar o custo, levando-se em conta o PIB. Então, o trabalho de vocês aqui no PP é extremamente importante. Eu acredito que agora o PP está no lugar certo. Tomou posse hoje a nova presidente do Tribunal Superior do Trabalho. Pela primeira vez na história do TST, uma mulher assume o cargo. A nova presidente é a ministra Cristina Peduzzi, que também assume o Conselho Superior da Justiça do Trabalho. O presidente Jair Bolsonaro, o vice Hamilton Mourão e outras autoridades participaram da cerimônia de posse. Agora, uma última informação. O Ministério da Justiça e Segurança Pública acaba de divulgar nota em que afirma que está acompanhando a situação no Ceará e analisando as providências que podem ser tomadas. Já foram enviadas equipes da Polícia Rodoviária Federal e Polícia Federal para Sobral, para garantir a segurança do senador Cid Gomes. O senador foi baleado na tarde desta quarta-feira. A gente fica por aqui. Uma boa noite para você e até amanhã. A gente fica por aqui.